MÚSICA Aqueles que votam na proposta de continuidade da greve da rei estadual, por favor, levanta-nos os dois braços. MÚSICA 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 Pessoal, vamos fazer bonitinho. Aqueles que são contrários à continuidade da greve, tem direito. Por favor, levanta os braços. Porque, obrigado, companheiro. É, boa, jovem, muito bom. Pessoal, abstenções. Com cinco abstenções, passou a continuidade da greve. A educação parou, a educação parou, a educação parou. A educação parou, a educação parou. A educação parou, a educação parou. Tá bonito, pessoal? Vamos ver o que a gente vai dar aqui, rapidinho. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pará de Caô! Pará de Caô! Pará de Caô! Música Música